Na altura do campeonato, chegando no Rio de Janeiro, tenho que passar vergonha de descobrir que preto não pode andar de táxi agora. Passa quatro policiais dentro do carro, fica encarando o táxi que eu tava dentro. Eu continuei mexendo no celular, fingi que não era nem comigo. Daqui a pouco eles ligam a sirene, mandam o taxista encostar. Aí levaram o taxista pra um lado, e o outro rapaz bateu com a arma na janela e me chamou pro outro lado. E isso a Avenida Brasil inteira olhando, né? Deixando que a polícia tivesse capturado um bandido, né? Aí o cara olha pra minha cara e pergunta, trabalha com o quê? Falei, eu não trabalho, eu sou atleta. Aí o cara olhou pra minha cara, ah, tu é aquela atleta da Olimpíada, né? Eu falei, sou. Ele, tu mora onde? Falei, jacaré-paguada, tô tentando chegar em casa. Aí o taxista falou, ah, aquela atleta da Olimpíada, eu peguei ela lá no aeroporto, o policial responde pra ele, ah, tá, pode ir lá então, achei que tu tinha pego lá na favela. Agora preto nem de táxi pode andar, que deve tá assaltando, tá roubando. Aí ele baixa a cabeça e sai andando. E o outro policial foi perguntar pro motorista do táxi da onde ele tava vindo e onde que ele me pegou. E o outro policial foi perguntar pro motorista do táxi do táxi